Música Quando o Tunga fala em alguns elementos como unha, dente, cabelo Música Uma coisa que tem alguma história antes ou tem alguma história depois Música Ou ainda vai ser modificado Como o próprio cabelo é mesmo Música Para a gente, humano, e para essa nossa vida extremamente racional A gente ter uma coisa que não para de crescer É um lado irracional, totalmente irracional Eu tenho que aparar, eu tenho que cortar, entendeu? É maravilhoso para quem é poeta, artista, né? Música O cabelo é um filme aliável, né? Macio E o metal, ele já é um material um pouco mais duro Então tu pensar nessa ideia fluida do trançar com um material que é um pouco mais resistente Porque é tu lidar com forças opostas, né? Música Um senhorzinho veio e falou que ele viu um corpo que foi desenterrado e estava tudo comido Menos esse couro cabeludo aqui e os fios de cabelo A gente ficou, oh! A mítica pode ser muito louca, né? Cai como uma luva nesse universo do Tunga Essa imagem de cabelo Música Eu lembro também que tinha uma coisa com dente Música Ele estava sempre buscando alguma ideia através dos dentes Que eu tinha dente de leite Então ele queria os meus dentes Para usar os meus dentes nas obras dele Música Uma das performances mais conhecidas, né? Assim, da obra do meu pai É a das chifópagas capilares Música Ele sai desse lugar do humano e vai para o lugar do mito mesmo Música São gêmeas unidas pelos cabelos Enfim, pertencem a uma história A um mito que meu pai criou Bastante onírica e psicodélica dessas gêmeas, né? Esse mito, né? Essa coisa mítica de que as gêmeas nasceram grudadas pelo cabelo, né? Música Também essa ideia umbilical do cabelo, sabe? Música Isso era um texto teatral Como é que isso ia dar em artes plásticas? Música Então nessa ideia também de ativação desses objetos que também tem essa organicidade, essa vida Que a matéria-prima dele foi uma história Então eu achei bem interessante Isso aí foi uma das coisas que me fez ligar a ele, entende? E é engraçado porque houve várias gêmeas durante essa carreira do meu pai Então você tem hoje gêmeas de quase 50 anos E tem gêmeas que acabaram de performar, por exemplo, na Tate Porque às vezes alguém me procura e fala Eu fui uma gêmea na década de 80 Música 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 É uma forma de ativação Música Música Volta e meia eu perguntava Pai, o que quer dizer isso? Por que disso? E ele respondia brincando Não sei, me ajuda Também quero entender isso que eu fiz Música Música Tunga tinha uma coisa que era Que era uma coisa antiga Que hoje é antiga, fora de moda Hoje em dia Ninguém, ninguém vai falar Sobre algo que não sabe Não vai nem brincar Nem bêbado Eu vou falar sobre cabelo Porque eu não sou especialista em cabelo Isso é uma coisa da nossa época Porque lá antigamente, muito antigamente Quando alguém começava a falar Misturava todos As estrelas, a ciência, a dor de estômago Então o Tunga, ele fazia isso Ele tinha um pouco essa coisa meio alquimista Meio nil Vários materiais, vários planos energéticos E conectar várias linguagens Ele criou a própria ciência dele, né? Eu tenho esse direito Eu posso brincar com essas informações Do jeito que eu brinco com os materiais Eu nunca falava as coisas com tanta propriedade Tanta propriedade Tanta propriedade O cara parecia ser um especialista em física atômica Ele parecia ser um especialista em psicanálise E não era, entendeu? A gente usava as obras de arte como brinquedo Às vezes estragava Ih, quebrei uma Alicia Clark aqui, olha Eu brinco um Hoje, talvez, é como 2 milhões de dólares Eu não estou brincando Eu não estou brincando E o meu pai usava para perder as peças Onde está aquela peça? O primeiro dia que eu encontrei o Tunga Ele foi me indicado por uma amiga em comum Ele tirou do bolso dele uma bola preta De cera Preta Assim, amassada Uma bola Esticou e falou pra mim Você faz isso pra mim? Eu te juro Que eu achei que era uma brincadeira Era uma bola amassada preta Eu falei Sério Faço Como estudante de artes A gente tem contato com o trabalho dele Muito cedo, né? Mas eu nunca imaginei Que essa relação fosse tão intensa E profunda quanto tem sido Porque, na verdade, o Tunga Ele entra no meu trabalho A partir de um sonho Na realidade, assim Eu não o via como o Tunga Que todo mundo vê Eu o via como o meu pai É claro que eu sabia Que ele era um grande artista E acompanhava nas exposições Em muitas exposições que ele fez Mas ele era o meu pai A qualquer lugar Era um momento em que ele falava de arte Podia estar na rua Na feira No mercado Ele sabia lidar muito bem Com esse mundo de business Muito bem Dava uma esgotada geral nele Ele saia exausto Ele tinha estômago pra isso Mas também Eu acho que isso também Minou ele, sabe? Minou Enfraqueceu uma parte da saúde dele Ele dizia que a rede Era o escritório dele Que ele ficava na rede Balançando E todo mundo achando Que ele estava de De vagabundagem Digamos assim Na realidade ele estava tendo Ideias incríveis Ele sabia qual era O que ele queria Ele me deixava trabalhar Ele falava Vinha Então ele vinha aos poucos E se afastava Vinha aos poucos E se afastava Quem viu o Tunga Quem conheceu o Tunga Sente saudade dele Do Tunga Da pessoa E hoje eu tenho que transportar Um pouco essa saudade E ver o quanto ele é importante Enquanto obra Quando eu digo Eu comecei a pensar Quão louco Isso foi De viver Esse tipo de vida E as noites Que nunca acabaram E meu pai Sempre me levou Às barras Às exibições E o que eu vivia Não era algo Que os outros filhos Usavam para viver E o que eu vivia